Salvador, meu amor, bom dia, bom dia não, boa tarde gente, desculpa porque eu acordei agora Boa tarde né gente, a gente veio pra Salvador ontem Não gravei muito porque tava cansada pra caramba eu e Andriele Deixa eu contar a vocês, a gente veio pra Salvador porque a gente vai participar do chá revelação do meu compadre E também hoje tem uma festinha do amigo meu, aqui também E antes que me pergunte, Antony não veio minha gente, ele ficou com manhinha Ó e foi um chororô pra deixar Antony, era eu chorando de um lado, Andriele chorando de um lado Todo dia a gente liga pra ele, toda hora, todo instante a gente tá ligando pra ele Meu coração dói E você já acorda casuada de quem? Olha meu amor, vim pra Salvador, já sabe né, vim pra Salvador e eu fico na casa de quem? Na casa de quem? A melhor pensão que tem meu amor A melhor pensão é dela A pessoa já acorda querendo me botar nas histórias dela, eu acho que ela quer Olha e pare com isso, viu, pare com isso Tô com fome, tô com fome, tô com fome Tô com fome Calma que a mesa é longa demais, guarda aí, dá, tem que se ajeitar pra pedir né, mulher Rapaz Outra aí é essa piscina, meu amor, e aí, hein? O aluguel dela é R$100,00 Ó, já deixa pra lá, deixa pra lá Eu tava olhando aqui as mensagens, o pessoal dizendo Se tu não tira esse colar mais a minha, gente, eu fiquei apaixonada, sério mesmo Apaixonada pelo esse colar Quando eu vou pra praia, já boto ele e uso mesmo Ele é muito lindo Lindo, lindo, lindo Seguidor antigo, sabe que eu sou louca por praia Gente, eu tenho uma tatuagem na perna, não sei se vocês viram Deixa eu ver se dá pra me mostrar Conha Eu sou louca mesmo Tudo que tiver coisinha estrelinha, eu Tudo que tiver coisinha estrelinha, eu sou louca, 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 eu